Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, público presente, telespectadores, internautas, bom dia. Quero começar a minha fala aqui agradecendo a Secretaria de Saúde. Hoje, num pedido que nós fizemos no dia 18 de janeiro, solicitamos a Secretaria de Saúde que retornasse o médico da família no bairro das Brotas e no bairro do Pinhal. Bom, e recebemos a notícia de semana que será destinado no dia 12 de abril um médico generalista, onde será avaliado a todos os moradores para ver a necessidade real e em quanto tempo voltará o médico da família. Isso é uma coisa muito importante para o bairro do Pinhal e da Brotas. É um bairro bem distante da nossa cidade aqui, mas faz parte de Jacareí. Ok? Quero agradecer a Secretaria de Saúde. A técnica, por favor. Estivemos essa semana em visita à Secretaria de Assistente Social. E estivemos lá com a Secretaria de Assistência, a Vera Lino, também com assistentes sociais, a Marisa e a Sueli. E a gente foi lá para conhecer a Secretaria, como que ela funciona. E a Secretaria de Assistência Social, como todos sabem, a população em si, aquele que não sabe, vai conhecer um pouquinho da Secretaria. Porque não podemos falar muito dela, porque se for falar só da Secretaria, nós ficaremos aqui o dia todo, porque é muita coisa que a Secretaria faz. Então, a Secretaria de Assistência Social tem um papel muito importante, tratar de várias coisas do município, dentro da classe social. Em 2005, foi criado o SUAS. O SUAS é o Sistema Único de Assistência Social. O SUAS, Organizações de Assistência Social, em dois tipos de proteção social. A primeira é a proteção social básica, destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais, por meio de ofertas de programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situações de risco. A segunda é a proteção social especial, destinada à família e indivíduos que já se encontram em situação de risco, e que tiveram seus direitos violados por ocorrências de abandono, maus tratos, abusos sexuais, uso de drogas e outros aspectos. Nós temos quatro CRAs de Jacareí, pessoal. Nós temos o CRAs... O CRAs Leste, que fica na cidade de Salvador. Temos o CRAs Sul, que fica no Jardim Paulistano. Temos o CRAs Centro. E temos o CRAs Norte, que fica no Parque Minha Lua. E logo, logo, teremos um novo CRAs, que será lá na região do Jardim Paraíso. Pessoal, vocês que estão nos assistindo, procure o CRAs para você ter mais informações, porque é muita coisa, é muito benefício que traz para vocês. Então, lá eles se darão todas as informações sobre o benefício que a população tem de direito. Daí, é bastante coisa. Como eu acabei de falar, se a gente for falar do assistente social aqui, nós ficaremos o dia inteiro, porque é muita coisa interessante, muita coisa boa para a comunidade. Então, eu aconselho a todos de ir lá procurar o CRAs para tirar mais informações. A técnica, por favor. Eu estive essa semana em Itatiba, junto com o gestor da concessionária Rota das Bandeiras, o senhor Mauro Pereira Júnior. Nós estivemos lá, conversando sobre várias coisas do nosso benefício, que abrange o lado da Rota das Bandeiras. Eu digo lá do que se diz, 22 de abril, Brotas, Pinhal e Garapés, 1º de maio, tudo abrange a Rota das Bandeiras. Nós conversamos um pouco lá, sobre a manutenção de acesso ao bairro 22 de abril, ao Brotas e ao Pinhal. Como sobre o fresado de asfalto, que todos conhecem, que é como raspa de asfalto. Nós fomos lá conversar como que é destinada essa raspa de asfalto, para a gente poder utilizar nos bairros onde o acesso é mais precário, para a gente poder fazer utilidade daquele fresado lá. Falamos também sobre a iluminação do trecho que corresponde ao Garapés, 2º de abril. Esses dias o Valmir comentou, mas eu também, quando eu fui suplente, que eu estive até como suplente do nobre vereador Valmir no ano de 2011, eu entrei com esse mesmo requerimento que você entrou agora, eu entrei com o requerimento solicitando a iluminação do trajeto do Garapés até o 22 de abril, porque é um trajeto muito longo, tá? É muito importante isso para a gente. A gente conversou muito sobre isso, temos que apresentar projetos, tá? Conversamos também, gostaria que a técnica me acompanhasse, por favor, na próxima foto? Solicitamos a instalação de uma rotatória de entrada do bairro do 1º de maio. Se vocês analisarem, olha o fluxo de carro. A próxima, por favor. Olha para vocês verem como que é difícil entrar dentro do 1º de maio. Isso é uma área da Rota das Bandeiras. Então, nós fomos lá para discutir sobre isso, ver quais são as possibilidades de construir uma rotatória no 1º de maio, certo? Então, vamos fazer um estudo. Já estamos com um projeto em andamento para retornarmos novamente para a Rota das Bandeiras com esse projeto, juntamente com a RTESP, que faz parte da Rota, que cuida da Rota das Bandeiras, para que a gente consiga uma rotatória que é tão necessária no bairro do 1º de maio. Nós conhecemos muito lá também o procedimento, como que funciona a Rota das Bandeiras, as estradas, mas futuramente, com esse novo projeto que a gente está fazendo lá da iluminação e da rotatória do 1º de maio, aí trarei mais notícias para vocês aqui, tá? A próxima, por favor. Eu gostaria de agradecer, como o Zé Francisco falou na fala dele aí, eu gostaria de agradecer a presença da vereadora de São José, a Ângela Guadagnin, e o vereador Tão Dutra, que estiveram em meu gabinete, essa semana, nos convidando para um evento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e a Câmara Municipal, convidam todos a palestra, a despesa da Câmara Municipal. Com o doutor Sérgio Siqueira Rossi, diretor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Será no dia 4 de abril, às 10 horas, no plenário de São José dos Campos. Tá? E deixo aí o convite também, como o Zé já fez o convite, quero deixar o convite a todos aí, a comparecer no plenário de São José dos Campos. Gostaria de mostrar algumas indicações que nós fizemos essa semana. A primeira, por favor. Isso aí é no bairro de Santa Paula. Fizemos algumas indicações, limpeza, colocação de redutores de velocidade. Tá? E essa semana, nós já tínhamos pedido, entramos em contato com o trânsito. Já estão sendo pintadas as primeiras faixas lá no bairro de Santa Paula. A próxima. Essa é a manutenção das ruas do 1º de maio. Nós solicitamos essa própria entrada, está difícil lá, mas já ouvi também dos órgãos públicos que essa semana, devido às chuvas, atrasou muito as obras, mas a partir de semana serão retomadas em vários bairros. Essa é na rua Ernesto Ruiz, no Parque Sanatório. Também solicitamos a manutenção das ruas. A próxima. Solicitamos a indicação de um redutor de velocidade na rua Afonso Ferreira Rizini, em frente ao SESI. Pessoal, a demanda de carro lá é muito grande. Quem frequenta o SESI sabe o que eu estou falando. O motorista, ele vem em alta velocidade descendo aquele morro lá e fica difícil para os munícipes atravessarem lá e estar lá. Porque o que acontece hoje? O SESI é muito utilizado. Então, solicitamos à administração que seja colocado um redutor, um obstáculo, alguma coisa que possa reduzir a velocidade naquele setor. O nobre Maurício não está aí, eu gostaria de falar um pouquinho, ele falou sobre o campo do Campo Grande. Também estou nessa luta, nós temos conversado bastante. Devido às chuvas, só para completar, senhor presidente. Devido às chuvas, foi complicado fazer a manutenção no campo. Mas essa semana, estive ontem na Secretaria de Esporte, já será averiguada essa semana, será cortado o campo. E a comunidade em si, agora, fará a manutenção do campo. Porque, para que todos entendam, a área do campo grande não é a área da prefeitura. Ela é metade do campo, é a área da prefeitura, e metade do campo é uma área particular. Então, nós não podemos, na prefeitura, só cortar metade do campo. Foi devido a isso que o campo não foi cortado ainda, que até então eu não sabia. Mas essa semana será sanado o problema, será cortado a grama do campo. E eu, particularmente, estarei acompanhando lá, estarei junto nas próximas, na manutenção do campo. Ok? Quero agradecer a todos e desejar um bom dia.